5 curiosidades sobre a pele é o tema do vídeo de hoje. Quer aprender? Fica comigo! Olá, bem-vindos ao canal Mais Cientas. Eu sou a professora Rafaela Lima, professora de Ciências e Biologia e hoje trago curiosidades sobre ela, a pele. Estou aqui com o meu modelo didático. Olha de perto, que coisa linda. Modelo didático em biscuit. Eu vou deixar o link aqui na descrição. da professora Adriane, que foi quem fez. É uma professora de Ciências e Biologia, quem fez esse modelo para quem se interessar. E se você ainda não me segue nas redes sociais, por favor, me siga. Arroba Mais Cientas Rafaela, Instagram, TikTok, Facebook. E nesse canal, você já se inscreveu aqui no canal Mais Ciências? Por favor, né? Tome vergonha, se toque, porque não é possível que você venha aqui tantas vezes e ainda não se inscreveu nesse canal. Mas falando sobre as curiosidades da pele, vamos falar sobre cinco delas. A começar com uma que, será que você sabe? A pele é o maior e mais pesado órgão do nosso corpo. Aí você pode pensar, olha, órgão. Não, esse pedaço aqui, a pele toda é um órgão. Você fica, gente, mas o coração é um órgão, o intestino é um órgão, mas a pele, sim, ela é um órgão. A gente caracteriza como órgão uma parte do corpo, uma porção formada por diferentes tecidos. E a nossa pele tem diferentes tecidos. A gente tem aqui o tecido epitelial, a gente tem, correndo aqui nos vasos sanguíneos, o tecido sanguíneo, a gente tem aqui tecido adiposo, gordura, tem tecido conjuntivo, tem tecido nervoso. Então, tem diferentes tecidos? É um órgão. Imagina, para te encapar todo, para te revestir todo, ele é muito grande. Então, sim, tem muitos metros. Então, é o maior órgão. E, além disso, é o mais pesado, né? Então, se alguém reclamar, ah, você está acima do peso, fala, não é minha pele, não é culpa minha. Brincadeiras à parte, 16% do nosso peso corporal é na pele. Mas nem adianta dar esse golpe aí, a torcer a César, de, ah, é que eu estou pesada porque é na minha pele. Não, isso aí é o natural. O nosso sobrepeso, ele vai se dar, claro, vai variar aí, de acordo com o nosso tamanho, nossa faixa etária, a quantidade de gordura do nosso corpo. Porque aí a gente pode, isso a gente pode intervirir. Então, primeira curiosidade, o maior e mais pesado órgão do corpo humano. Já aconteceu com você, de você falar assim, ah, a minha pele está descascando, peguei muito sol. E alguém te falou assim, ó, não é descascar que fala, você não é uma laranja, você está descamando. Então, descamando, pois é. Descamando porque a pele é formada por camadas. Então, sim, a nossa pele, ela pode descamar, por exemplo, após uma grande quantidade de sol que você se expôs? Sim. E por que ela está descamando? Porque a primeira camada dela, de células epiteliais, morreram aceleradamente por conta do excesso de sol que você se expôs. E aí você vai ali perdendo aquela pele em uma velocidade acelerada. Mas quando eu falo de camadas, a curiosidade que eu trouxe para você é que ela é formada por camadas, quais são essas camadas? Três camadas. A camada epitelial, então a epiderme, formada por tecido epitelial. Epiderme é essa camada mais superficial da nossa pele. As células epiteliais, elas são muito unidas, então elas fazem uma proteção contra micro-organismos. É um tecido avascular, então é a primeira camada mais fininha, é a epiderme. Abaixo da epiderme está a derme. A derme, ela é ricamente vascularizada, você consegue ver azulzinho e vermelho representando os capilares sanguíneos percorrendo aqui. Tem nervos. Então aqui, pensando no nosso pelo, o pelo aqui fincadinho, quando você faz uma depilação, arranca o pelo, você sente dor. Por quê? Porque ele está preso na derme. E a derme tem tecido nervoso, tem células nervosas que vai te fazer sentir dor, várias sensações. Então, a derme, ricamente vascularizada, formada por tecido conjuntivo, enervada, seria essa segunda camada. E a terceira camada é a hipoderme. Então, falei de epiderme, falei de derme e falei de hipoderme. A hipoderme é formada, em sua maior proporção, por tecido conjuntivo adiposo. Adiposo, estou falando de células de gordura. Pois é. As células de gordura, elas estão aqui também com uma função de proteção contra impactos mecânicos, reserva de energia para a gente. Então, a pele, ela vai ter esse combo. Então, ela tem camada assim. Então, o termo descamação é um termo mais técnico. E já que eu falei de hipoderme, uma curiosidade que muita gente tem é sobre tatuagens. Ah, por que as tatuagens não saem? Quando você se risca, se desenha, com o tempo aquilo some. Por quê? Isso foi na epiderme. Você vai perdendo essas células e daqui a pouco sumiu. agora a tatuagem, aquela inserção feita com aquelas microagulhas foi na derme. Daí a permanência dela. E já pego o gancho para falar uma terceira curiosidade, que é o fato de que nós trocamos de pele, basicamente em um mês você está com a pele completamente nova. Você fala, o quê? Não é mais a mesma? Não é a mesma. Não é a mesma do mês passado. Todo mês você está aí com pele nova. Poxa, mas pele nova, mas eu estou ficando velho. Eu também estou ficando velho. Pois é. Elas estão renovando, mas é claro que as marcas da desidratação, da flacidez, devido à idade, a gente vai envelhecendo, vai perdendo um pouco de fibras elásticas, de colágeno, mas dando aquela mochadinha, isso fica. Porém, ela vai se renovar. Daí a questão da gente ter essa, quando a gente ali se bronzeia, pega sol, dali a pouco tempo o bronzeado foi embora. Isso que aconteceu. renovação celular. É uma característica de células epiteliais, uma alta atividade. Então, há uma morte e uma renovação que estão nascendo novas células muito rápido. Isso não acontece em todas as células. As células dos ossos, por exemplo, o tecido ósseo, elas vão levar até anos para se renovar completamente. E algumas células do nosso corpo, como as células do tecido nervoso, elas nem se renovam. Mas as células de epitelial, a renovação, ó, é muito rápida. Em torno de 28 dias a gente já renovou e trocou completamente nosso kit celular. É uma outra célula? Sim, mas ela é com o mesmo material genético, com as mesmas características. Então, pode, pode ficar de boa aí. Já foi feito um teste fazendo uma análise de poeira de casa. Barria-se a casa e analisava aquela poeira. Uma família, imagina, tal e sua família, quatro pessoas, três pessoas, cinco. Barria-se a casa e analisava a poeira. Boa parte daquela poeira eram de células mortas perdidas justamente da epidemia. Viu? Tamanha renovação. Essa foi a nossa terceira curiosidade. Duas proteínas são super abundantes e relevantes na nossa pele. São elas a queratina e o colágeno. O colágeno é a proteína mais abundante em todo o nosso corpo. A gente vai ter aí muito colágeno no nosso tecido conjuntivo, nos ossos. Então, imagina, tecido conjuntivo é um tecido de preenchimento. Todos os espacinhos do seu corpo estão sendo preenchidos por tecido conjuntivo e ele é constituído por colágeno. Então, fibras elásticas, então, qualquer espaço, então, é pele, é osso, é sangue, tem colágeno. Então, ele é super abundante. E esse colágeno vai compor as elastinas que vão dar sustentação à nossa pele. Então, com o tempo, a gente vai passando aí dos 30, a gente vai tendo uma perda desse colágeno, a gente vai tendo uma certa flacidez nessa pele. Isso pode ser trabalhado com exercícios físicos, com alimentação, mas é algo natural, uma perda natural. Então, o colágeno que está nessa porção, ele começa a se perder ali uma quantidade. Então, essa firmeza, ela já não é tão grande quanto na vida mais jovem, na fase jovem da vida. Agora, a queratina, essa camada mais superficial, olha de perto, aqui assim, ó, queratina. A queratina, ela vai estar dando ali, fazer um trabalho de impermeabilização. Não somos só nós, humanos, que temos queratinas. Então, também nos outros animais, muitos vão ter essa queratina fazendo essa camada de proteção na pele, no seu corpo, na sua forma externa. Mas, no nosso caso, a queratina, ela vai estar fazendo essa proteção, é uma impermeabilização da pele. E algumas porções, como a palma da mão e a sola do pé, essa porção, ela é mais espessa ainda. Então, especialmente na sola do pé, em algumas pessoas, vai ter essa distinção. Então, já, não sei se você já encostou na mão de alguém ou já teve calos na sua mão, uma alteração que se iniciou justamente pelo impacto constante na queratina. no pé, por algumas situações como andares descalços excessivamente, muito calor, seu corpo pode reagir produzindo mais queratina. Então, vai ficando aquela pele muito grossa, duramente, fala, gente, é a camada de queratina. E algumas pessoas vão esfoliar, não é propriamente, você está perdendo células da sua epiderme também? Então, sim, mas você está primeiro perdendo camada de queratina. Então, as duas proteínas mais abundantes na sua pele, estamos falando de colágeno, e de queratina. E essa queratina, ela vai constituir também dois importantes anexos da pele, como os pelos. Então, os pelos, eles são envolvidos por queratina. Talvez você já tenha visto em algum salão de beleza, fazemos tratamento com queratina, máscara de queratina, ou em produtos de cabelo. E sim, para estar reconstituindo, esse pelo, às vezes, esse cabelo está muito poroso, está danificado, precisa de ser reconstituição. Vou usar muito, bastante queratina, vai firmar demais esse cabelo, vai ficar tão duro, que ele vai quebrar. Quebra todo. O fio vai ficar firme demais. Em alguns animais, o seu pelo tem uma excessiva quantidade de queratina, então, só aqueles pelos muito duros. não são pelos maleáveis, como no nosso caso. E, outro anexo da pele, são as unhas. Unhas, formadas, então, com queratina, sendo produzidas aí, na inserção, inseridas na nossa pele. Função de proteção, função de defesa, proteção das extremidades dos nossos dedos, que são áreas tão sensíveis, produzidas também aí, com uma grande quantidade de queratina. E a nossa quinta e última curiosidade é, você sabia, que é possível usar pele de tilápia, é, o peixe de tilápia, para auxiliar no tratamento de pessoas que sofreram queimaduras? Pois é. Não sei se você sabe, mas, anualmente, uma quantidade imensa de pessoas sofrem queimaduras em porcentagem muito alta do seu corpo e vão a óbito. Elas falecem porque perder essa sua super proteção que a pele traz vai levar a uma alta desidratação, esse corpo fica exposto a micro-organismos, perde proteção. Então, é essencial que haja, e já há muito tempo que cientistas vêm trabalhando, médicos, para que tratamentos menos sofridos e eficazes sejam feitos para restrição da nossa pele. E aí, médicos e cientistas do Ceará, alô Ceará, se você é do Ceará, deixa aqui nos comentários, eu sou 50% do Ceará, que minha mãe é do Ceará, então eu sou 50% do Ceará. Desenvolveram pesquisa e começaram a aplicar o uso de pele de lápia justamente na cobertura de partes queimadas do corpo. Essa pele de lápia, ela faz uma boa aderência, então não é como ficar usando gás e que vai ter que ficar removendo, a remoção é muito menor. Ela faz uma boa aderência protegendo, então, de micro-organismos e da perda de água. Ela faz também, ela ajuda na produção de colágeno, na reposição, na restauração dessa pele. Então, assim, um grande número de pessoas já foram beneficiadas do uso da pele de colágeno no caso de queimaduras. Então, olha que interessante a ciência aí se desenvolvendo, usando soluções para algumas até inusitadas para salvar vidas e restituir a qualidade de vida nas pessoas. Interessante, né? E assim, depois dessas 5 curiosidades, nós fechamos o nosso vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo e já assistiu outros vídeos aqui nesse canal, deixe seu like. Não esquece de se inscrever no canal Mais Ciências e clicar aí no Valeu Demais e deixe uma contribuição para o canal Mais Ciências. Até a próxima. Tchauzinho.